Rapaz, eu lembrando aqui quando o Ramide dos Teclados fazia festa, aí o João Grilo, que é banda, banda, banda do João Grilo, o pessoal tocando, ele tinha uma botinha na zona daquela Bito de Ferro, e ela apertava um pouco meu pé, era dois números mais pequenos, e eu saia do setor pestando e descia pro Galpão Sem Fronteiras, e aí logo de pé, que era pra ele amassar, e chegava lá o Paulo Brito, já catava o microfone, rapaz, hoje é show mesmo, hoje é Ramide mesmo, e não sei o que, um oferecimento de estivo idolo do Tadeu, e mercado do Tadeu, Tadeu Galpão, Pai, muito obrigado, aí fazia propaganda, os patrocinadores, aí gritavam o bingo, né, gritavam o bingo, era o leilão, que era pra arrumar o dinheiro pra pagar o Ramide, aí eu arrematei logo a banda de um tatu com leite de pouco, arrematei setenta litros de farinha de fubo, um caixa de bacaba, e duas latas de feijão, trepa pau sem gurgulho, aí o forrozão começou, meu senhor, o meu avé da boca mochi, o pau torou, e o Ramidão começou, se tem forró em pé da fonte, eu vou, e o bom mesmo é forrozão, no Guaraí, tchê, 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 Obrigado.